Olá pessoal, eu sou da minha irmã e sejam bem-vindos ao Tua Que Espósito. Bom, eu sou uma adolescente de afina de 14 anos de idade e eu decidi realizar o meu maior sonho, que é cantar. A música sempre foi a minha paixão, eu sempre tojei de cantar desde bem pequenininha que eu cantava a toda hora. Então, agora eu decidi levar essa carreira mais a sério. Eu participei do Realty Show em 2018 e foi aí onde eu aprendi muitas coisas, aprendi várias técnicas, já aprimorei o canto. E quando saí de lá eu já tinha mais experiência e foi aí que eu comecei a lançar as minhas primeiras músicas e tal. Fui crescendo e tal, e eu estou aqui.